Boa noite, Brasil! Começando aí a nossa live de número 31, né? Onde o tema é recebendo a vida, tá? É o nosso tema de hoje, então fica aí comigo, tá bom? Eu queria sempre lembrar vocês que aqui em cima eu vou deixar o meu Instagram, vou deixar o meu YouTube, vou deixar o meu TikTok também, me segue lá e me segue no Facebook, se você ainda não me seguiu, tá bom? E, gente, a live de hoje tá, assim, imperdível eu acredito, né, que eu vá conseguir terminar o testemunho da Silvia, tá? Hoje, tá bom? E se você ainda não leu o Milagre Minha Vida, eu vou deixar também ele aqui em cima, tá bom? Pra vocês lerem aí, tá? Eu estou aqui Eu tô tendo... O pessoal tá entrando agora, porém não estou vendo os comentários, né? Opa! Chegou! Chegou a Jôza, chegou, claro, né, Jôza? Bom dia! Meu pai também está aqui, né? Boa noite, desculpa, né? Bom dia pra mim, né? A pastora Marilsa também tá aqui, tudo bem? Sempre o pessoal que tá aqui comigo, né? Ó, Dagmar tá aqui, e o Dete também tá sempre aqui Maria Cândido também, a Rita Ou seja, o pessoal que tá sempre aqui Eu já conheço vocês, vocês são de casa, né? Ai, que bom! Eu fiquei preocupado agora, né? Porque eu pensei que os comentários estavam desativados Eu comecei a falar, ó, o pessoal tá entrando, tá aqui comigo Mas ninguém tá falando nada, vocês gostam de falar Eu também gosto de ver, né? Queria dar boa noite pra Rosa Pra Elisabeth, pra Suelen também tá aqui, né? A Neiva também tá chegando Marli, que bacana! Muito, muito obrigado ali Cheguei agora, a Anivalda Dizendo que chegou agora Bem-vinda, bem-vinda A Vera também tá aqui Juscelice também está Sandra também já tá aqui com a gente Que bom, que bom Que alívio! Gente, eu gelei agora, hein? Quando eu comecei a live, eu vi que o pessoal tava entrando Não tinha um comentário subindo Eu falei, nossa, será que o comentário tá desativado? Né? Não tem lógica depois, né, gente? É tão legal, a live é legal da live Que dá pra gente conversar, né? A Neuza também tá aqui Zélia também está lá de São Paulo A Rita também Bacana, gente Muito bom Ai, que bom Tá aqui com vocês Que bom ter esse momento aqui juntos, né? Onde a gente vai aprender mais, né? A gente vai nos conectar Ali com o nosso pai É um... Vai fazer toda a diferença aí Na minha sexta-feira E na sua sexta-feira também Tá bom? A Helena também está aqui Ó, a Helena falando assim Que eu sumi Se eu tava bem Gente, deixa eu falar pra vocês Eu recebo muitas mensagens Comentários Pessoal falando que eu sumi Que eu desapareci Mas não Tá? O pessoal que tá sempre aqui comigo Né? Sabe que eu tô no mesmo ritmo Posto toda semana Ou tô postando todo dia agora Né? Quase todos os dias E o... O... A plataforma não tá mostrando pra vocês Então acontece muito, gente Eu posto sempre Mas não é sempre que aparece pra vocês Se você quiser, né? Tá sempre aqui comigo Ativa a notificação Tá bom? E... Infelizmente, né? Mas, enfim Então que bom Né? Que vocês estão aí do outro lado Tá? E... Enfim Faço esse convite pra vocês ativarem a notificação Se vocês perceberem que eu tô muito sumido Tá? Não é que eu estou sumido Tá bom? É que eu estou postando Porém não está aparecendo pra você Tá? Então... Fica aí a dica Tá bom? Quando vocês me acharem muito sumido Tá? E vocês viram, gente? Né? Que eu tô postando vídeos do Japão Vocês estão gostando? Tem tanto vídeo Tô gravando tanto Fazendo vlog Voltei a fazer vlog Eu comecei fazendo vlog, tá? Pra quem não sabe Eu sempre fiz vlog Por isso que o nome da página Inclusive Vocês perceberam que mudaram o nome da página? Vocês perceberam que mudou? Ai, gente Vocês perceberam? Acho que é a terceira vez Que eu mudei o nome da página, né? Ai, ah O nome da página Chamava No começo Quando eu comecei Olha o nome da página A primeira Foi em 2017 Chamava Escrevendo no Japão Com Celso Caticate Jr. Vocês imaginam? Olha o tamanho que era, gente Aí eu mudei Eu encurtei Aí No Japão Com Celso Caticate Jr. Depois eu mudei Coloquei só No Japão Com Caticate Jr. Que ficou mais tempo Você é dessa época, eu acho Você chegou nessa época, né? Aí eu mudei Encurtei Mais ainda Pra Japão Com Juni, tá? Juni é o meu Apelido aqui No 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 Japão, tá? A Neiva A Neiva dizendo assim Que Eu é a primeira vez Que tá na live Bem-vinda, Neiva Depois vocês me falam Se é a primeira vez De vocês O pessoal que já é freguês Que sempre que eu ligo A live Eu começo Eles estão aqui Pontual comigo Muito obrigado, tá? Eu tenho esse pessoal aí Tem o pessoal que tá chegando Agora também, né? André perguntando Qual é o nome da página hoje? Hoje o nome da página é Japão com Juni, tá? E Juni é meu Meu apelido no Japão As pessoas me chamam de Juni Engraçado que em japonês Juni É 12 Tá? Juni É 12 Aí às vezes eu vou Em vez de escrever o meu nome Eu boto 12 O número 12, né? Aí o pessoal já sabe que sou eu Ai, gente Mas enfim Então eu espero que vocês Estejam gostando aí Tá? Enfim Tem bastante coisa Vocês viram que lindo Que é o Daiba, gente? Não é lindo? Eu vou mostrar mais pra vocês, né? Mas tem uma ilha em Tóquio Uma ilha artificial Que eu postei ali Que eu fui de trem Eu vou voltar Eu acredito que eu vou voltar Lá em agosto Gente, a ilha é linda Ela foi feita É uma ilha artificial E muito bonito Nossa, o Japão é muito lindo Viu, gente? Aí eu vou mostrar Vou voltar lá Vou gravar mais vídeo Pra vocês Tô bem entusiasmado De ter voltado A fazer vlog Fazia mais de um ano Que eu não fazia vlog E eu tô voltando agora E tá muito bacana Tá bom? E vou continuar fazendo live Vou continuar fazendo os vídeos Que eu faço Convidando sim vocês Pra estarem olhando junto comigo Tudo que eu faço Eu vou continuar fazendo E vou ali Tá incrementando ali Um pouco da minha vida Aqui no Japão Compartilhando Com vocês Que estão aí Do outro lado Tá bom? Que bom Ai, gente Bacana E depois a gente fala Como que tá aí o Brasil A situação aí do Brasil A Maria Cândido Dizendo que a primeira live Que ela viu Foi em 2022 Né? É Realmente Eu Nossa, 2022 Eu ia falar no passado Mas não Dois anos atrás, né? Nossa Quanto Quanto tem história Eu vou fazer depois uma Depois que acabar O testemunho da Silvia Eu vou entrar no meu testemunho Tá bom? Ah, eu acho que eu consigo terminar O testemunho da Silvia hoje Não sei ainda Talvez eu consiga Aí eu vou estar entrando No meu testemunho Então vocês vão saber Como que eu cheguei até aqui Tá? E depois do seu testemunho Eu vou ver Tá bom, gente? Vamos fazendo assim Né? Ai, gente Vamos descontraindo Vamos conversando Vamos entrando Vou pedir pra vocês compartilharem Compartilhe se você não compartilhou Vocês viram? Pessoas estão dizendo Que não estão me vendo Por que não estão me vendo? Gente Compartilhe Compartilhe Quando você compartilha Você ajuda A esse testemunho Da Silvia, né? A chegar Pra mais pessoas Cumprimentando O Tony Ele falou que é Pastor Tony Deus abençoe Pastor Tony Raimunda Boa noite Boa noite Marta Tudo bem? Lá do Rio Grande do Sul Pessoal que tá entrando Vão compartilhando, hein, gente? Vocês me falam Se vocês compartilharam, hein? Compartilhe, tá? Pessoas precisam ouvir Essa mensagem, queridos Pessoas precisam Ouvir essa mensagem Tudo bem, Angélica? Josa Braga Tudo bem, Josa? Como que você? A Neuza Pessoas, um coraçãozinho Brasil-Japão Vocês estão acompanhando Olimpíada, gente? Vocês estão acompanhando Aqui no Japão Eu só consigo assistir O jogo do Brasil No Japão Quando é Japão Versus Brasil Aí eu fico Numa complicação Porque eu torço Eu torço pro Brasil, tá, gente? Mas também Eu tenho o negócio do Japão, né? Então sempre que eu vejo o jogo Vem que o Japão Disputa, claro, com outro país Eu torço pro Japão Mas os jogos Que eu assisto aqui Né? Inclusive Brasil vs Japão Aí eu torço Para o Brasil, gente Eu torço pro Brasil Não adianta Eu vou tor... Eu torço pro Brasil Fiquei feliz Que o time feminino De vôlei ganhou, né? Do Japão Mas é aquele negócio A gente fica dividido Não adianta, né, gente? Eu amo o Japão Mas, gente Não adianta É complicado pra mim É muito difícil Mas, gente Vamos parar de falar um pouco? Vamos parar de falar? Né? Vamos entrar aqui na live Que já deu tempo Tá? Compartilharam, gente? Me compartilharam? Compartilharam? Vamos começar então Nossa live? Tô falando demais já? Conversão Senão não vai terminar hoje O testemunho da Silvia, gente Deixa eu botar aqui O meu foninho aqui Deixa eu botar aqui, ó O meu foninho aqui, né? Mas, enfim Gente, vamos começar Nossa live? Muito bem Live de número 31 Né? Recebendo a vida É o tema da nossa live De hoje Tá bom? E, assim Eu vou resumir Bem resumir Aquele resumo Que eu faço sempre Se você Não viu as outras lives Você que acompanhava lá O Milagre Minha Vida A História da Silvia Ele está no YouTube Gratuitamente Você coloca esse fone aqui Que eu tô usando E você pode ouvir Limpando a sua casa Né? Indo pro serviço É um livro muito Impactante Muito forte Que vai fazer a diferença Aí Na sua vida Tá? E as outras lives Eu tô Nas lives que eu tenho feito Eu tenho falado Do testemunho da Silvia Tá bom? Então vai lá no YouTube aí Se você ainda não viu Esse livro, né? Se você ainda não leu O que aconteceu, então? Tá? Aconteceu o seguinte A minha irmã Mais velha A Silvia Ela desenvolveu Uma doença rara Chamada Doença de estilo adulto E Enfim É muito difícil Já diagnosticar Não tem medicamento Pra essa doença, né? E Então Na primeira internação dela Ela quase Partiu ali, né? Porque É muito complicado, né? Mas Ela A gente recebeu a visita De um pastor E ele orou por ela E ali a vida dela mudou Né? Naquela noite Ela então Viu, né? A glória do nosso pai Descendo sobre ela E dali tudo Passou diferente Ela saiu Da primeira Internação Dela E ela começou a frequentar A casa dele Né? E frequentando a casa dele Então Ela Aprendeu Né? A palavra E ela Porém Ela voltou a se internar Porque A doença dela Começou a progredir Tá? E na segunda Internação Dela Que seria por um curto Período de tempo Né? Em que iria Ajustar o medicamento Dela Tá bom? Ela acabou Tendo o vírus da pneumonia Né? E o médico Começou a medicar Só que o médico Já disse Que se ela fosse Se não fosse melhorar Ela fosse pra UTI Ela não sairia da UTI Com vida Né? E acabou acontecendo isso Ela acabou indo pra UTI Ela acabou tendo morte Múltipla dos órgãos delas Os órgãos dela Parou de funcionar Né? Ela simplesmente Como diz, né? Bateu as botas E o médico Então Ele Introduziu Uma Máquina Que ligava Mandava sangue Apenas pro cérebro Né? Só que Mandando Sangue só Para o cérebro O corpo Ficaria sem sangue E um corpo Sem sangue Que acontece com ele Ele apodrece Então o médico disse Ó, vai apodrecer O corpo Vai ser É muito feio Começou a falar Só que nós Acreditamos Que o nosso pai Faz milagres Né? Que o nosso Mesmo Ele que fez O que o filho dele fez Há dois mil anos atrás Ele vai Continuar fazendo hoje Então nós acreditamos nisso Ficamos firme nisso E Não desligamos a máquina Indito e feito A Silvia então volta à vida Assim como o Lázaro Voltou no terceiro dia Ela volta à vida Com os órgãos dela Voltaram tudo a funcionar Ela começou a fazer fisioterapia Para sair da UTI Não havia mais nenhum Aparelho no corpo dela Ela estava Curada Né? Só que como ela estava Meio fraca ainda Ela precisava fazer Fisioterapia Para voltar Né? Só que a gente sabe Né? O pessoal que está aqui Mais tempo Que lê o livro Sabe Em que a vontade Do nosso pai Não era essa Nossa vontade Nosso pai Era salvar ela Entenderam? Então ela volta A piorar Tá? E você pergunta Mas por que Que ela piorou? Né? Por que Que o nosso pai Fez isso? Ele enganou? Por que Que fez essa maldade? Entre aspas Né? Mas não O nosso pai Quis dizer Que ele teria O poder Para curar Ele consegue curar Ele tem essa habilidade Não é nada impossível Para ele Só que a vontade dele Não era curar Era salvar Entendeu? Então Essa reviravolta Que deu Foi ele mostrando Que ele é o O pai do impossível Né? Que ele consegue Todas as coisas E ao mesmo tempo A que a vontade dele Para a vida dela Era outra Tá? E então A Silvia Ela parte Né? Em julho Eu esqueci a data Agora me deu um branco Ahn E ela partindo Ahn O nosso pai Claro Trabalhou na nossa vida Por cada um ali Né? A gente aceitou Isso Né? É muito difícil A gente aceitar isso Mas a gente Aceitou Essa A vontade dele Né? Ele trabalhou No nosso coração Também para isso E a Silvia Então Ela é encaminhada Ahn E naquele dia Ela faleceu Na madrugada De sexta-feira Duas da manhã Aí na sexta-feira À tarde Foi o velório dela Tá? E no velório dela Assim A gente pôde nos despedir Né? Foi a live anterior Os familiares vão até lá E no velório dela Ali Eu O pastor Claudemir Né? Ele não enxerga Deficiente visual Ele foi fazer uma visita lá A minha amiga Ela chega Ela diz pra mim Ela falou Olha Eu Tive Um O nosso pai Falou comigo Ele falou Que através de você A sua família Vocês vão Ajudar muitas pessoas Isso que vocês passaram Começaram a explicar isso E eu não entendi muito bem Na hora Assim Fiquei meio confuso Depois Esse meu amigo Pastor Claudemir Chega pra mim E diz Celso Isso que vocês passaram Você e sua família Passou Tem um propósito Isso que vocês passaram Teve um propósito Através da história da Silvia Esse testemunho Vai ajudar Muitas pessoas Naquele momento Eu me lembrei Daquilo que o pai Tinha dito pra mim Ele disse Pra mim Escreva um livro Relatando os milagres Que vocês fizem Na vida da Silvia Com o qual Nele Você me glorificará E assim eu fiz Eu escrevi esse livro Naquele momento Eu me levantei Eu fui até o caixão Olhando pra Silvia Eu prometi pra ela Que eu iria eternizar Nesse mundo Que eu iria eternizar Nesse mundo E ali eu prometi Pra ela Que eu iria escrever Essa história E esse livro Está hoje Na minha mão Está hoje Na sua mão Está hoje Você tem acesso A ele no Youtube E você Nossa E apesar de Desses dez anos depois Eu estou aqui Há dez anos depois Falando sobre esse testemunho Eu estou Há dez anos depois Falando sobre esse testemunho Dez anos A Silvia lutou Quem conhece A história dela Quem viu As lives anteriores Quem leu o livro Sabe Que não foi fácil Só que o nosso pai Honrou ela Porque depois Desses dez anos Pessoas Estão sendo alcançadas Por esse testemunho Nada foi em vão Naquela noite Daquele Depois daquele dia No dia seguinte A gente acorda Porque era o dia do velório Já são onze anos A Josa falando Obrigado Josa Né Onze anos Sim Onze anos E Obrigado Josa E No dia seguinte A gente dormiu Lá ali Onde estava o velório mesmo Né A gente acorda E eu me lembro Assim Eu deitado na almofada Ali naquela sala Lá todo mundo dormindo Lá os familiares De manhãzinha A gente acorda Nossa gente Ai eu me lembro Eu acordando Quando eu vi Que eu estava no velório Eu falei Nossa não foi sonho Quando eu vi Aquela caixa branca A silva lá dentro Daquele caixão Eu falei Não Não foi sonho Ai a gente acorda Né A gente acorda Escova os dentes Se arruma Né As pressas Sonolento Todo mundo sem dormir Há dias Minha mãe Sabe aquela Cansado Né E a gente não se prepara Para ir para o velório Perdão Para a cremação Tá O velório já havia acontecido Né Depois o corpo ia ser encaminhado Para a cerimônia de cremação Tá E eu recebi um amigo Muito querido Roque Né Roque é um amigo Muito querido meu Tá Lá da igreja católica Da cidade de Ota Né Ele foi fazer uma visita lá E eu me lembro que juntos ali A gente Orou o Pai Nosso Né Eu queria ler para vocês Mateus 6, 7 e 13 Né Diz assim E orando Não use de vão Repetições Como gentios Que pensam que por muitos Falarem Serão ouvidos Não vos assemelhais Pois a eles Porque vosso Pai Sabe o que vós É necessário Antes de vós Perdirdes Portanto Vós Orais assim Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a vós Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje E perdoamos As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos devedores E não nos conduzas A tentação Mas livrar-nos do mal Porque teu é o reino E o poder E a glória Pra sempre Amém Amém ou não amém? Deixa o seu amém Se você concorda Com a oração Do Pai Nosso Queridos E a oração do Pai Nosso É uma coisa tão maravilhosa E uma coisa que Mais interessante Assim Uma coisa assim Que chama muita atenção Do Pai Nosso É exatamente A primeira palavra Quando o filho ensina a orar A primeira palavra dele É tão lindo gente E qual é a primeira palavra Do Pai Nosso? É Pai Pai Antes do filho vir à terra Nós não tínhamos O Criador Como o Pai O Criador era o Criador Mas o filho Ele fez esse contato Ele fez esse caminho Ele ligou o homem Ao Criador Pai Já não era mais Um Criador distante Era um Pai próximo E ele é o nosso Pai Né? Ele é o nosso Pai E ele diz aqui O Pai Nosso que está E não está santificado Ou seja, não vê a voz Do teu reino E uma coisa muito interessante Na oração do Pai Nosso É que a gente esquece de algo Quando a gente ora O Pai Nosso Ele diz assim Que seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Quantas vezes A gente não Ora pro nosso Pai Dizendo Pai Eu quero que aconteça isso Pai Com a Silvia também A gente orava A gente orava assim Pai cura Pai cura Pai cura Mas a gente não orava A gente só foi orar Realmente O Pai Nosso Verdadeiro Com a Silvia No dia em que ela partiu Porque até então A gente estava Naquele egoísmo De querer a cura De querer isso De querer aquilo Só que a gente se esquece Que a vontade Não é nossa A gente tem passado Por um momento Muito Humanista Né Em que A gente quer tudo A gente quer cura A gente quer milagre A gente quer que tudo seja A gente quer Um Criador Um Pai Que sirva a gente Não é verdade? E não é assim que acontece Na verdade O universo não gira em torno De mim O universo não gira em torno De você Que está do outro lado Mas o universo Gira em torno Do Criador Ele é o nosso Pai E tudo Vai acontecer Não do jeito que Eu e você A gente quer Eu sei que Está muito popular Né Hoje em dia Né Aqueles vídeos Que as pessoas Dizem Né Que tudo que você quiser Você vai conseguir Né Se você dá X Você vai receber X Só que O nosso Pai Não é assim Sabe O nosso Pai Não é assim O nosso Pai Não se compra O nosso Pai Ele Tudo é por ele Tudo é pra ele Né E Não tenha nem como Eu pedir alguma coisa Pra ele Sabe por quê Porque eu não conheço O futuro Eu não sei Como a Silvia Estaria hoje Eu não sei Como a Silvia Estaria hoje O nosso Pai Sabe Às vezes Se o nosso Pai Tivesse curado a Silvia Hoje Ela não estaria aqui Ela estaria com o espírito Morto Nós não sabemos O que iria acontecer Com ela Mas o nosso Pai Ele sabe É por isso que É muito difícil Às vezes Você que tá aí Do outro lado Passando pelas suas lutas Pelas suas dificuldades A gente diz Pai Eu queria que isso Acontecesse comigo Eu queria que isso Acontecesse Eu queria isso Eu queria aquilo E às vezes A gente não recebe Aquilo que a gente quer Porque aquilo que a gente quer Vai destruir A nós mesmo Entenderam? Se o nosso Pai Vê na nossa vida Que a gente vai ser Corrompido pelo dinheiro Então ele não vai dar pra gente Porque eu vou dar Algo que vai te destruir Entenderam? Então muito das coisas Que a gente quer Que a gente espera Porque o nosso coração É enganoso E eu sempre oro Eu digo Pai Que tudo seja feito Conforme o teu querer Conforme a tua vontade Porque a tua vontade E os seus sonhos São maiores que os meus Sabe? Eu quero viver os seus sonhos Pai Eu quero viver os seus sonhos E depois que a gente Oramos O Pai Nosso Tudo Então Chegou o carro No carro fúnebre A minha mãe Entrou junto Com a Silvia No carro fúnebre E a gente Então foi Em direção Ali Ao crematório Indo pro crematório Chegando no crematório A gente desce E já no crematório Eles preparam E eu me lembro Que o crematório Dentro Deixaram um caixão Ali no meio Era meio amplo E a gente ficou Do lado de fora Esperando eles Prepararem tudo Lá dentro E a gente ficou Na expectativa Sem saber Sem entender Porque a cerimônia Era japonesa E eu nunca tinha Participado Daquele momento E a gente Tenso ali Minha mãe chorando Bastante E eu me lembro Quando abriu as portas A gente entrou A gente viu A gente foi Em direção Ali Foram eu Minha mãe A Simone O filho da Silvia A sobrinha da Silvia E a gente Foi lá Dar o último adeus Despedir E E foi assim Em um momento Assim que A gente Não tá preparado Não importa O quanto A gente Seja espiritual Elevado Espiritualmente Falando A gente Não foi Feito Pra Enterrar Ninguém A nossa Essência É espiritual A nossa Essência É eterna A gente Não é ser Carnal A gente Habita Num corpo Mas A nossa Essência É espiritual Então a gente Não lida Com perdas A gente Não supera Perdas Se eu Falar pra vocês Que eu Superei A partida Da Silvia Né Eu vou Estar Mentindo Porque isso Não é verdade Né O que acontece É que quando A gente tem Ali o nosso Pai junto Com a gente A gente Consegue lidar Com esse Com esse Momento A gente Não cai A gente Ele nos capacita A prosseguir Entenderam Então é muito Complicado Né E E E tem Também Aquele Eu vou Ler um Pedacinho Do texto Do livro Né Quando a gente Estava ali Na frente Aquela cena Emocionou Cada um Ali presente Uma mãe Abraçando Abraçada No caixão Chorando Pela perda Da sua Filha Neste Momento Quantas Mães Quantos Pais Não Estão Passando Por essa Situação Quantos Pais Quantas Mães Não Passaram Por essa Situação Eu digo Pra você Que passou Por isso Pra você Que tem Passado Por essa Situação Não Existe Dor Maior E nem Se eu Tentar Entender Eu Vou Entender Eu Nunca Vou Entender O que é Isso Porque Eu sou Eu sou Homem Né Mas Isso Eu Nunca Vou Entender Esse Sentimento Eu Nunca Vou Entender E Eu Quero E Ali Continuando Né Um Filho Sem Pai E Agora Órfão De Mãe O Caíque Cresceu Sem a presença Do pai dele Só com a mãe A Silvia Batalhava Pra sustentar ele E naquele Momento Ele Havia Despedido Da mãe Nele A pergunta Que eu faço Pra você É a mesma Quantos Filhos Órfãos Não estão Espalhados Por esse Mundo Continuando Continuando Um Homem Derramando Lágrimas Profundas Pela Perda Do amor Da sua Vida A pergunta Que eu te Faço É Desculpa A pergunta Que eu te Faço É Quantas Pessoas Viúvos E viúvas Não existem Continuando Uma sobrinha Perdendo a tia Que tanto Amava Você Que é sobrinho Sobrinha Você que tem Tio ou tia Quantos Tio ou tia Você já Não se Despediu E dois Irmãos Aos Prantos Pois Já haviam sido Três Quantos Irmãos Não eram Dois E hoje São um Não eram Três E hoje São dois Não eram Cinco E hoje São quatro São três São dois O que eu Quero dizer Pra você Que tá aí Do outro lado Me assistindo A vida Não é fácil Não é fácil Não é fácil Viver Não é fácil Viver Não é fácil São momentos Que a gente Vai passar A única Certeza Que eu tenho Da vida É que um dia Eu vou partir Um dia Você vai abrir O facebook Que não vai mais Me encontrar Um dia Vou tá aqui Eu começo Essa live Dizendo Fulano Eu começo Essa live Cumprimentando Vocês Eu vejo O rostinho De vocês Subindo Nos comentários Mas um dia Eu vou abrir Essa live E eu não vou Ver o rostinho De você Do outro lado É a única Certeza Que eu tenho É que uma vez Que a gente Vem pra essa dimensão A gente já Está decretada Um dia A partir E que eu quero Dizer com você Você vai dizer Então Então Não tem Lógica Viver E eu digo Ao contrário Eu digo Ao contrário Eu digo Ao contrário Viver é muito Bom E eu passaria Por tudo Se o nosso pai Chegasse pra mim E dizesse Eu Vou deletar As lembranças Da sua irmã Essa dor Eu vou deletar Da sua vida Você não vai passar Por isso Se eu pudesse Entrar numa máquina Do tempo E o pai Dizesse Olha Eu vou te enviar Pra uma outra família Ou Eu vou Você quer Que a sua irmã Esteja ali Eu diria assim Apesar das lutas Das dificuldades Apesar dos momentos Difíceis Ah, queridos A vida Sem isso Não teria sentido Algum Não teria sentido Algum Não teria sentido Algum Eu fazer uma live Sem ninguém Estar do lado Assistindo Eu ir pros melhores Passeios Sem ninguém Eu comer As melhores Comidas Numa mesa Vazia Sem ninguém Nós Somos importantes Uns para os outros Nós necessitamos Uns dos outros Necessitamos É por isso Que nosso pai Diz Não é bom Que um homem Viva só Nós precisamos Uns dos outros E toda Memória Que a gente tem Está entrelaçada A uma outra pessoa Toda memória Que a gente tem Está entrelaçada A alguém Eu achei Muito interessante Se você pegar Você Entrar numa Máquina do tempo Você for Por exemplo Por um período Da sua vida Por um bairro Seu Que você Cresceu Uma escola Não sei Você chegar Naquele lugar Você olhar Para o lado Vai dar Aquela nostalgia Que saudade Que me deu Mas você Vai ver Que naquele lugar Não vão estar As pessoas Que você Esteve Naquele momento Que fizeram Parte da sua vida É muito Engraçado Isso Aí você Entende Que aquela Nostalgia Que dá Aquela sensação Ai que saudade Disso Daquilo E sai Entrelaçado Alguém Entenderam? Infelizmente As pessoas Não valorizam Isso Isso tem Se perdido As pessoas Têm usado Pessoas Para conseguirem Riqueza As pessoas Não usam Mais O dinheiro E amam As pessoas As pessoas Amam O dinheiro E usam Pessoas Para obter Esse dinheiro Isso é muito triste Isso é muito triste E essa cena Que eu li Para vocês Esse momento Da gente ali Algo Você pode dizer É muito triste Sim Mas se tem lágrimas Teve amor Se teve lágrimas Teve amor Teve amor Se essa cena Se essa cena Que eu disse Para vocês Sempre que você Vê uma cena Dessa Posso acreditar Que aquela pessoa Foi especial E se a gente Não viver Essa vida Né Sem buscar O nosso pai Claro Primeiramente Amar a ele Acima de tudo Porque A certeza da vida É que um dia A gente vai partir Eu falei para vocês Um dia Eu e você Vamos partir E quando a gente Partir Onde que a gente vai Quem a gente Vai encontrar É o nosso pai Ou não Por isso que nós Devemos buscar A presença dele Como a Silvia Buscou E nós não podemos Esquecer Eu só sei Que quando eu partir Eu quero ir De encontro O nosso pai E eu quero Que essa cena Se repita Eu quero que você Do outro lado Fique triste Com a minha partida Porque quando Isso acontecer Eu vou entender Que a minha missão Valeu a pena Que eu fiz a diferença Na vida de você Do outro lado Partir a gente vai E o que a gente vai levar A nossa alma A nossa alma A nossa lembrança A nossa alma A nossa memória Isso hoje Que a gente tem vivido A nossa história A gente vai levar junto A gente não vai partir Esquecer de tudo Não Nós vamos carregar Essa bagagem Com a gente É por isso Que eu priorizo Tanto Isso Porque as coisas Vão ficar Mas você Que tá do outro lado Você vai levar Tudo isso As suas lembranças As pessoas que você amou A sua história Você vai levar Você vai levar Com você O seu conhecimento Você vai levar Com você Tantas coisas Não palpáveis Naquele momento Eu Eu disse pra vocês Que eu iria terminar Hoje A testemunha da Silvia Mas Mas eu não vou conseguir Terminar hoje Talvez no dia seguinte Mas eu gostaria De parar com vocês Aqui esse testemunho E convidar você Que tá do outro lado Pra orar junto comigo Não saia Desse vídeo Sem antes Nós orarmos juntos Não saia Sem antes Nós orarmos juntos Eu queria que nessa oração Juntos Nós pudéssemos Que vocês pudessem Abrir o coração Assim como Eu vou abrir também O meu coração E mediante a isso Que eu disse pra vocês Vamos orar juntos Se você não compartilha Eu compartilhe agora Essa oração Pessoas precisam Ser alcançadas Por essa oração Tá bom Vamos juntos então Nos concentrarmos E falarmos com o nosso pai Pai, nós estamos Rendidos Diante Do seu amor Diante da sua presença Pai Como foi falado aqui Meu pai Essa cena Dessa despedida Todos nós iremos passar Por um momento De despedida Seja por um parente Querido Seja por um amigo Querido Todos nós já passamos Por esse momento Ou iremos passar A certeza que um dia Nós também iremos partir Nós também iremos partir Pai Nós não sabemos O que irá acontecer Com o mundo Nós não sabemos O que irá acontecer Nos próximos dias Claro Sua profecia Deve se cumprir Nós sabemos Mas nós não sabemos Exatamente 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 Quando irá acontecer Nas nossas vidas Nossas nossas vidas O real valor da vida Acima de tudo Acima de tudo Acima de tudo está Acima de tudo está Porque é isso Onde há um coração Que tu possa ser Que tu possa ser a força Nossa força Não tem como Não tem como Nós prosseguimos a viver Porque viver Não é fácil Não é fácil viver E nós precisamos E nós precisamos Da vida E o que é a vida O que é a vida A vida É O seu filho Pai O seu filho Diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Nós precisamos Da vida Nós precisamos Do filho Do seu filho Pai Pra nós passarmos Por todas As tribulações Que o mundo Tem enfrentado Por isso Eu convido você Que está aí do outro lado Diga ao pai Abre o seu coração Nesta noite E diga a ele Entra Espírito Santo Convide a ele Entrar no seu coração Diga a ele Eu quero ser cheio De ti Porque onde há Abundância Do espírito Do nosso pai Onde há abundância Do espírito dele Não há espaço Não há espaço Pra depressão Não há espaço Pra ansiedade Não há espaço Pra sentimentos Negativos Apenas O amor A paz Vai reinar Dentro do seu coração Pai Que o seu espírito Que o seu espírito Possa visitar Cada lar Nós invocamos A presença dele E onde houver Cada coração Quebrantado Que tu possa entrar E fazer morada Que tudo seja feito Não conforme A vontade dele Ou dela Ou a minha vontade Mas que tudo Seja feito Conforme o teu querer Nós vemos Muitos vídeos De pessoas Dizendo Sobre a vontade Os sonhos Que elas devem Realizar Mas não Pai Que esses sonhos Venham de ti E que tudo Seja realizado Por ti Para ti Por honra e glória Não minha Não porque eu sou especial Porque eu sou muito espiritual Não Mas porque tu É o criador E não há nada de bom Que eu possa ter Não há nada de bom Que você possa ter Se algo de bom Na sua vida Ele veio Do nosso Pai Que toda honra Que toda glória Seja dada por ti Pai E nós cremos Que tu irá fazer o melhor Por nossas vidas Nós cremos Porque os seus sonhos São maiores que os nossos Tu conhece o dia de amanhã Nós confiamos em ti Pai Nós confiamos em ti E nós queremos Ser guiados Pelo seu espírito Pela luz Da sua palavra Hoje E eternamente E nos perdoe Pai Perdoe das vezes Que nós erramos Perdoe das vezes Que nós erramos Pai Perdoa Perdoa E nos ajude Sempre A vivermos Para ti E tudo aquilo Que tentar nos afastar De ti Todo sentimento negativo Tudo aquilo Que vem trazendo Conflito Dentro de nós Nós expulsamos Na autoridade Do nome de Jesus E declaramos vida Declaramos vida Pai Declaramos vida Nós queremos viver Nós queremos ter vida E a vida É o seu filho Por isso Nos ajude Sempre A caminharmos Nesse caminho Nessa verdade E nessa vida Que se chama Jesus Cristo E todos aqueles Que não conhecem O seu filho Pai Todos aqueles Que ainda não foram Alcançados Pelo seu filho Que possam Encontrar Esse caminho Hoje E eternamente Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém ou não amém Deixa o seu amém Se você concordou Com essa oração É importante Você concordar Com essa oração Porque na palavra Dele disse Que o que Dois ou mais Estiverem de acordo Acerca de algo Vai ligar No céu Se você concorda Com essa oração Deixa o seu amém Aqui embaixo Pra essa oração Se cumprir na sua vida Tá E não ser um tempo perdido Tá bom Olha o pessoal Dona Amém Francisco Amém Deus Deia Amém Jussara Amém Degmar Amém Elisângela Amém Luz Amém Quem mais Maria Maralena Amém Elza Amém Tá se cumprindo Na sua vida Maria Ilza Soares Ferreira Amém Sônia Maria Amém Muito bem Regina Aparecida Amém Pessoal Tudo concordando Que bom Gente Se tem concordância Já está ligado No céu Ó Deuzene Amém Suelen Amém Rosângela Amém Maltilde Amém Que bacana Gente Vão deixando Amém De vocês Aí Tá E não esqueça De compartilhar Essa live Compartilha Tá bom E deixa Aqui embaixo O que vocês acharam Tá Jos Amém Zilda Amém Maria Amém Que bacana E deixa Aqui embaixo O que você achou Da live Pra eu ler Pra eu saber O que vocês acharam Tudo mais Tá bom Se você gostou Da live Vai no meu Youtube Tem uma playlist Dessas lives Tá Se você gostou Vá lá Ouvir E não deixe De ouvir O milagre Minha vida Se você não ouviu Coloca o seu foninho Vai fazer sua limpeza Vai pro trabalho Ó Não vai te atrapalhar Em nada Tá Pelo contrário Você vai poder Ali Aprender Como eu aprendi E tenho passado Esse conhecimento Esse testemunho Pra vocês Tá bom Marlucia Amém Ivani Amém Cristina Amém Célia Amém Luciana Amém Que bom Que bom Concordado com isso Tá Fico muito feliz Já está cumprindo aí Na vida De cada um de vocês Tá bom E deixa depois Embaixo aqui nos comentários Tá bom Gente Foi muito bacana Foi muito 10 Obrigado Pelo carinho de vocês É tão gostoso Estar aqui Eu prometi pra vocês Que eu ia acabar Prometi não Eu falei Eu acho que eu consigo Terminar a live O testemunho hoje Não consegui Desculpa Não consegui Eu não vou correr Fazer de jeito Vamos devagar Pra gente aprender Pra gente absorver O máximo Né Quem sabe Na próxima Eu acho que eu consigo Terminar o testemunho da Silvia Tá bom Eu acho que eu consigo Tá Então fiquem aqui comigo Tá Ative as notificações Pra você Pra você estar sempre Aqui comigo E vou Essa semana Eu vou continuar A parte 2 Do vlog Parte 3 Do vlog Compartilhando com vocês Esse país que eu amo tanto Que é o Japão Tá bom Muito obrigado Sempre pelo carinho de vocês Tá bom E enfim Gente É isso Tá Obrigado Uma excelente noite De sono pra vocês Obrigado 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 Ivani Obrigado Maria Jaqueline Obrigado Vou me despedir De vocês Joelma Muito obrigado Nicasio Muito obrigado Genice Muito obrigado Despedindo de cada um De vocês Durma com o papai Do céu Tá bom Muito obrigado Pelo presença De vocês Tá Enfim Nos vemos então Na live De número 32 Tá Então até a live De número 32 Nós vemos lá Tá bom Muito obrigado Sempre E uma excelente Noite de sono Pra cada um de vocês Tá Tchau Tchau Gente Obrigado Pelo carinho Tá